VOLTEI GENTE MAS AGORA TÕU NA FEIRINHA Daqui você tem que jogar esses Angry Birds Tem que jogar até o Blue e a Jade pra derrotar eles Esse daqui é uma feira, não é nada E é só uma feirinha aqui Não tem nada, ela tá toda escura E errei Tem que jogar eles aqui, da outra vez eu consegui derrotar eles E eu consegui derrotar eles também Aí foi Aí você vem E tá bugando aqui Agora eu vou no Hill 2 Vou mostrar uma coisa aqui Uma técnica Esse daqui também Aí você joga aqui e derrota ele também Aí também você tem que fazer a mesma coisa Aí você joga o Raul aqui, não sei quem é Aí você joga o Raul aqui, não sei quem é Aí você joga o Raul aqui, não sei quem é É muito legal Então você joga o Raul aqui E aí você joga o Raul aqui O que é isso?